Conceda a palavra ao ex-deputado Edinho Bez. Ausente. Luiz Herodina, na vaga de Edinho Bez. Senhor Presidente, para registrar que no próximo dia 18, a Comissão da Verdade da PUC-SP estará realizando o terceiro tribunal tiradentes para julgar a lei da anistia e discutir a necessidade de justiça para os crimes da ditadura. Vai contar com a participação de importantes juristas, como o professor Fábio Comparato, o doutor Antônio Carlos Malheiros, além dos familiares e representantes das entidades de defesa dos direitos humanos. Vai ser um evento importante, integrando inclusive essa programação a pretexto dos 50 anos do golpe militar de 64. Era isso, Sr. Presidente, podendo contar, evidentemente, com quem queira estar de grande significado para a luta pelos direitos humanos. Obrigado.